Olá, bem-vindo ao Era Uma Vez na Europa. Uma das ginastias mais longevas da Europa, uma princesa vencedora do Oscar e uma das famílias mais populares do mundo, tudo em um dos menores territórios do continente. No vídeo de hoje, descubra 10 coisas que você precisa saber sobre a monarquia monegasca. A história de Mônaco remonta à Antiguidade. Por volta do século VI a.C., os gregos ocuparam a terra dos nativos Ligures e construíram um templo dedicado a Hércules, conhecido como Hércules Mônicos. O nome significa casa única ou moradia solitária e pode estar relacionada ao isolamento geográfico, uma península rochosa de acesso limitado por terra. Com o declínio dos gregos, a região foi incorporada ao domínio romano e o porto de Mônicos se transformou em um ponto estratégico crucial controlado por vários grupos após a queda de Roma, dos Lombardos aos Sarracenos. No século XII, o local tornou-se parte da República de Gênova. Em 1191, os genoveses construíram uma fortaleza no alto de um penhasco com vista para o mar Mediterrâneo, até que algo curioso ocorreu em 1297. Diz a lenda que François Grimaldi, membro de uma família genovesa poderosa, se disfarçou de monge franciscano para enganar os guardas. Na noite de 8 de janeiro de 1297, ele se aproximou dos portões pedindo abrigo. Quando abriram, François, com a ajuda do exército escondido nas sombras, atacou e tomou o controle da fortaleza. É verdade que François Grimaldi tomou o controle da fortaleza de Mônaco em um período de conflitos internos, mas nunca saberemos se a lenda é real. A construção passou a ser o centro do poder dos Grimaldi e a base do que viria a ser o Palácio do Príncipe, atual residência oficial da família principesca. Mais difícil que conquistar o território foi mantê-lo. O controle era desafiado frequentemente por potências vizinhas. Ao longo dos séculos, Mônaco se viu forçado a fazer alianças para manter a independência. Um tratado foi firmado com a Espanha em 1524, no qual os espanhóis se comprometeram a fornecer proteção militar e, em troca, os Grimaldi governariam sob a supervisão espanhola. Em 1641, o príncipe Honoré II e o rei Louis XIII assinaram o Tratado de Perron, encerrando o protelorado espanhol e colocando o Principado sob a proteção da França, o que resultou na influência francesa na política externa monegasca. Mônaco foi anexado à França em 1793 e a família Grimaldi foi exilada. Com a queda de Napoleão Bonaparte em 1814, o Congresso de Viena reorganizou o mapa da Europa e submeteu o Principado à proteção do Reino da Sardenha, atual Itália. O Tratado de Turim de 1860 devolveu a Riviera Francesa à França. O Tratado Franco-Monegasco de 1861 reconheceu oficialmente a independência do Principado. No entanto, resultou na perda de cerca de 90% do território original, incluindo as cidades de Menton e Roquebrun. Os reinados do século XIX e XX foram fundamentais para projetar Mônaco internacionalmente. Os desafios financeiros de um território pequeno e dependente eram quase insustentáveis, até Charles III virar o jogo em 1863. O príncipe entendeu a necessidade de modernização e autorizou a construção do famoso Cassino de Monte Carlo, pilar da economia monegasca. A abertura do cassino e a construção de hotéis de luxo transformaram o Principado em um destino turístico de elite. Louis II assumiu a coroa em 1922 e só se casou em 1946, aos 75 anos. Em 1919, legitimou por decreto a filha Charlotte, fruto do relacionamento com a cantora Marie Louvaux. Arranjou o casamento da herdeira com Pierre de Polignac, mas a união não foi bem sucedida e terminou em 1930. Em 30 de maio de 1944, Charlotte, com consentimento do pai, cedeu formalmente os direitos de sucessão ao filho. Ranier III nasceu em 31 de maio de 1923 e foi educado em escolas britânicas. Obteve o título de bacharel em artes pela Universidade de Montpellier, na França, e frequentou o Instituto de Estudos Políticos de Paris. Apesar da ocupação italiana em Mônaco na Segunda Guerra Mundial, o príncipe se juntou ao exército francês livre e serviu como segundo tenente. Ascendeu ao trono em 9 de maio de 1949, aos 25 anos. Trabalhou duro para recuperar as finanças do Principado pós-guerra e implementou uma série de mudanças, da construção de infraestruturas, a promoção de eventos culturais e, principalmente, a criação de um ambiente favorável para investidores, um paraíso fiscal. Ranier manteve por 10 anos um relacionamento com a atriz de cinema francesa Gisele Pascal entre as décadas de 1940 e 1950, mas outra atriz mudaria o destino para sempre. Grace Kelly nasceu em 12 de novembro de 1929, na Filadélfia. Filha de Jack Kelly, um famoso atleta olímpico e empresário, e Margaret Major, professora de educação física na Universidade da Pensilvânia, Grace desenvolveu um interesse pela atuação ainda na infância e, após concluir o ensino médio, estudou na Academia Americana de Artes Dramáticas em Nova York. Estreou nos cinemas com o filme Horas Intermináveis, em 1951. Assinou um contrato de 7 anos com a MGM e chegou a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1954 por Mogambo. No mesmo ano, aceitou protagonizar o filme Disque M para Matar e ganhou o apelido de Musa de Alfred Hitchcock. Em 1955, venceu o Oscar de Melhor Atriz por Amar é Sofrer. Foi uma ascensão meteórica. Em apenas 4 anos, Grace Kelly se tornou uma das figuras mais importantes e queridas de Hollywood. Durante a promoção do Festival de Cânia em abril de 1955, a atriz foi apresentada ao príncipe Ranier III de Mônaco por um jornalista da revista Paris Met. Depois de 8 meses trocando cartas e se encontrando nos Estados Unidos, eles ficaram noivos no Natal e o noivado foi anunciado em 5 de janeiro de 1956. Duas semanas antes do casamento, Grace, acompanhada de familiares e amigos, partiu de Nova York para Mônaco em um navio e foi recebida por 20 mil pessoas na chegada. A cerimônia civil foi realizada em 18 de abril de 1956. No dia seguinte, a celebração religiosa na Catedral de São Nicolau contou com 700 convidados. A recepção no Hotel de Paris, em Monte Carlo, recebeu 600 convidados e 3 mil cidadãos monegascos. Para saber tudo sobre o icônico vestido da noiva, é só clicar no card ou no link na descrição. O príncipe Ranier permitiu as filmagens da MGM e a transmissão ao vivo, desde que o contrato de 7 anos de Grace fosse anulado. Assim, 30 milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram ao casamento pela TV. Era o início de uma lenda. A união atraiu a atenção da mídia, celebridades e membros da alta sociedade para Mônaco, pouco conhecido fora da Europa. Os três filhos do casal nasceram sob os holofotes. A primogênita, princesa Caroline, em 1957. O herdeiro ao trono, príncipe Albert, em 14 de março de 1958. E a caçula, princesa Stephanie, em 1965. Grace fundou a fundação Princesa Grace de Mônaco, dedicada a apoiar causas humanitárias e projetos culturais, além de se juntar a outras organizações beneficentes e criar uma tradição de Natal que perdura até hoje, uma festa no palácio para crianças locais. Em 13 de setembro de 1982, a princesa sofreu um derrame cerebral enquanto dirigia com a filha Stephanie. Grace perdeu o controle do carro, que saiu da estrada e despencou em um barranco. Ela foi levada ao hospital e faleceu no dia seguinte, aos 52 anos. A princesa Stephanie sobreviveu. Rony III não se casou novamente. Supervisionou a continuação do trabalho da fundação Princesa Grace e introduziu outros projetos em homenagem à esposa. Os três filhos do casal foram impulsionados a uma fama extraordinária. Caroline já havia anulado o casamento com Philippe Junot. Se casou com Stéfano Kassirag em 1983, com quem teve três filhos, Andrea, Charlotte e Pierre. Stéfano faleceu em um acidente de barco em 1990. A princesa assumiu o papel público ativo, liderou iniciativas sociais e culturais e fez jus ao status de mulher mais importante de Mônaco. Em 1999, se uniu ao príncipe Ernest August de Renover, com quem teve a filha caçula, Alexandra. Stephanie seguiu carreira na moda e na música. lançou um álbum de estúdio, Bezoin, sucesso na Europa. O rei Tio Hagan vendeu milhões de cópias e alcançou o topo das paradas na França. A princesa também se envolveu em atividades filantrópicas e atraiu atenção para a vida pessoal. Nos anos 1990, formou uma família com o ex-guarda-costas Daniel Ducrué e teve dois filhos, Louis e Pauline. Após o divórcio, deu à luz a Camille, filha com Jean-Raymond Gottlieb. O príncipe Albert não fugiu das polêmicas. Frequentou escolas francesas e se formou em ciências políticas na Universidade de Amherst, nos Estados Unidos. Em 1992, teve uma filha, Jasmine Grace Grimaldi, com Tamara Rotolo, uma empresária norte-americana. Em 2003, nasceu um filho, Alexandre Grimaldi Cosse, com Nicole Cosse, comissária de bordo e empresária. Renier III faleceu em 6 de abril de 2005, aos 81 anos, depois de uma longa batalha contra problemas cardíacos e respiratórios. O príncipe governou o principado por quase 56 anos e foi um dos monarcas com o reinado mais longo da história da Europa. Ao herdar a coroa, Albert II precisou abandonar uma das maiores paixões, mesmo fã de automobilismo, se apaixonou pelo bobsleigh enquanto estudava nos Estados Unidos. Se dedicou ao treinamento, alcançou o nível internacional e atingiu os índices de classificação para 5 jogos olímpicos de inverno consecutivos entre 1988 e 2002. Foi porta-bandeira de Mônaco em 13 edições. O príncipe é membro do Comitê Olímpico Internacional e carregou a tocha olímpica pelas ruas de Monte Carlo em 2024. O amor pelos esportes veio de família. O avô materno, John Kelly, e o tio, John Kelly Jr., foram medalhistas olímpicos de verão no remo e de acordo com familiares, a princesa Grace será talentosa e poderia ter seguido carreira na natação. Foi graças à natação que Albert conheceu a esposa, Charlene, em uma competição sediada em Mônaco em 2000. A filha de Michael e Linette Whitstock nasceu em 25 de janeiro de 1978 no Zimbábue e se mudou com a família para a África do Sul aos 12 anos, país que ela representou em diversos campeonatos, incluindo Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Uma lesão impediu que a atual princesa alçasse voos mais altos e ela se aposentou das competições em 2007. Albert e Charlene foram amigos por alguns anos antes de iniciarem o namoro e começaram a ser vistos juntos publicamente em 2006, especialmente na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Turim, na Itália. O noivado foi anunciado em 23 de junho de 2010. O casamento civil ocorreu em 1 de julho de 2011 e a cerimônia religiosa em 2 de julho na Catedral de São Nicolau conduzida pelo arcebispo de Mônaco e transmitida ao vivo para todo o mundo. A nova princesa vestiu Giorgio Armani. Para saber mais sobre o vestido é só clicar no link na descrição. A celebração foi seguida por um grande banquete, um espetáculo de fogos de artifício e uma recepção na ópera Garnier. Em 10 de dezembro de 2014 o casal deu boas-vindas aos gêmeos princesa Gabriela e príncipe hereditário Jacques herdeiro mesmo nascendo poucos minutos depois da irmã uma vez que Mônaco ainda não adota primogenitura absoluta. A princesa Charlene enfrentou sérios problemas de saúde entre 2021 e 2022. Em março de 2021 passou por uma cirurgia na África do Sul relacionada a uma infecção grave de ouvido, nariz e garganta e permaneceu no país por meses devido a complicações. Voltou para Mônaco em novembro de 2021 e logo continuou o tratamento na Suíça. Várias teorias e especulações surgiram no período e só pararam de crescer quando a princesa voltou a fazer aparições públicas ao longo de 2022. O príncipe de Mônaco exerce um poder que transcende a função simbólica da maioria das monarquias europeias. Albert II mantém controle direto sobre a política do principado e desempenha papel ativo como chefe de Estado. Possui autoridade para nomear o ministro de Estado, influenciar o Conselho Nacional Evetar Lys, tão influente que as cores da bandeira de Mônaco, vermelho e branco, são inspiradas no brasão da Casa Grimaldi. O Dia Nacional, celebrado em 19 de novembro, é repleto de eventos comemorativos. Também chamado de Dia do Príncipe, destaca a importância da monarquia na vida cotidiana dos monegascos. A população do Principado de Mônaco é de aproximadamente 39 mil habitantes, dos quais somente cerca de 9 mil são cidadãos locais, menos de 25% do total. Além de serem as figuras mais conhecidas, os membros da Família Real são praticamente os únicos monegascos famosos, com exceção do piloto de Fórmula 1, Charles Leclerc. Curiosamente, embora o Dia Nacional seja uma data importante, o evento mais aguardado do calendário é o Grande Prêmio de Mônaco, realizado desde 1929. A etapa atrai mídia internacional massiva e reforça o status glamuroso e esportivo do pequeno Principado. É claro que a família principesca participa ativamente, entregando os troféus e interagindo com as equipes e pilotos, mesmo que a torcida sempre vá para o atleta da casa. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre as famílias reais da Europa. Até a próxima!